O evento aconteceu no último sábado no Hotel Deizim e contou com a presença de vários palestrantes especializados no assunto. O público pôde aprender e reforçar o que já é praticado em academias e por profissionais de educação física. Primeira vez que eu participo, tem um ano que eu estou aí com a equipe da BSB e de fato é de suma importância, tudo aquilo que a gente já aprende com o nosso treinador e hoje a gente está aqui apenas reforçando mesmo tudo isso que a gente também já vem aprendendo com o nosso treinador no dia a dia. Os alunos de faculdades de toda a região também prestigiaram o terceiro workshop e puderam absorver o conhecimento agregando aquilo que é apresentado em sala de aula. Para a gente é muito importante a questão do workshop, para a gente que está estudando educação física, para a gente associar mais o que a gente está estudando lá na escola com o que a gente vê nas ruas, muitos corredores aí que futuramente vão precisar de uma parte mais técnica para poder estar correndo melhor, para estar evitando lesões, muito importante, muito bacana mesmo essa questão desse workshop. Doutor Nelson exaltou a realização do evento pela BSB Consultoria e parabenizou Bruno Cebilho pela iniciativa de trazer e divulgar o conhecimento a quem busca crescimento profissional. Olha, eu achei muito bom essa iniciativa do Bruno, da consultoria que ele tem, de trazer esses profissionais, no caso o médico, mas o nutricionista, o professor de educação física, os alunos da faculdade, para a gente poder discutir a questão da prática da atividade física, como a gente está vendo crescimento exponencial, tanto dos profissionais quanto da população em geral, da discussão dos vários temas relacionados à prática da atividade física. Doutor Ricardo Ismar disse que esse é um diferencial para os atletas também de alto nível. Esse workshop visa principalmente orientar os atletas que estão presentes também, os estudantes de educação física, os treinadores, em relação a essas práticas de esporte de alto rendimento, que são os esportes de endurance. Então, esse workshop é muito importante justamente para dar algumas orientações em relação às dicas de saúde, para a pessoa buscar esse tipo de esporte com um rendimento bom, sem se machucar, sem se lesionar.